Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama o comandante da Guarda Civil Municipal da nossa cidade comandante Adilson José, comandante Adilson, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia os ouvintes da Rádio Panorama, o prazer é meu Otávio de estar aqui novamente levando as informações para nossos ouvintes. Comandante, eh nossa situação é de nossa conversa é sobre a segurança nesse final de semana aí do Natal, aliás, Natal no final de semana, aí uma quebrada pro pessoal que pensa no Natal só pra férias, né? Pra feriado. E aí comandante, esquema especial? Otávio, na verdade, nós já temos um esquema especial, né? Que agora a guarda, ela trabalha vinte e quatro horas diuturnamente, então ela trabalha de forma ininterrupta, né? Vinte e quatro horas à disposição do do cidadão de bem. Não diferente, Otávio, nós vamos continuar com o nosso policiamento preventivo, né? Eh coibindo ações ilícitas por parte de pessoas que vivem as margens das leis, né? Evitando aí furtos, roubos, né? A pessoas, a veículos, então nós já estamos trabalhando com isso, inclusive as lojas estão ficando abertas, né? Otávio, até mais tarde um pouco e a guarda se faz presente ali desde o início, é onde os comerciantes abrem a loja até o fechamento, Otávio, garantindo ali a segurança dos comerciantes, né? Das pessoas que vêm até o nosso município, né? Até a nossa cidade para realizarem as suas compras, né? Nós temos praticamente quinze municípios, Otávio, que Itajubá é uma cidade polo, né? É sabido por todos que é uma cidade onde a demanda de pessoas, ela já é grande e no final de ano, Otávio, ela ainda, ela ainda fica com um movimento ainda maior. Com isso, nós trabalhamos com o horário estendido, com uma, um grupamento diferenciado, né, Otávio? Com uma escala especial, vamos dizer assim, para que essas pessoas tenham essa tranquilidade, né? Aquelas que residem aqui em nosso município, que vão até a área central para realizar as suas compras, realizam tranquilo, retornem para as seus, suas residências. Aquelas que vêm de outros municípios, Otávio, chegam em nosso município, já deparam aí com uma, uma segurança, tanto por parte da Guarda Civil, como da, da Polícia Militar, garantindo, né, a, a, a segurança dessas pessoas, para que retornem também para a sua cidade de origem ali, de forma tranquila, tá? Esse é o nosso objetivo. Comandante, o horário estendido para compras, ele encerra quando? Otávio, vinte e duas e trinta, vinte e três horas, né? Nós estamos ali, eh, conforme citei, das vinte e quatro horas, né? Então, enquanto existir uma loja aberta, a guarda está ali presente para garantir essa segurança. Mas ele vai até que dia? Hoje já é sexta-feira. Isso. Dia vinte e quatro, Otávio, eu acredito que algumas lojas ainda ficam abertas, não até tarde, né? Mas durante o dia, eu acredito que até as dezenove horas, algumas lojas ainda ficam até, eh, hoje no caso, né? As lojas estão ficando até, aí, vinte e três horas, vinte e duas e trinta. Então, eh, nós temos aí a operação natalina. Isso. Até sabadão, né? A véspera do Natal, até mais ou menos às vinte e duas e trinta. Comandante, eh, tem uma questão que o prefeito mencionou aqui, que gerou dúvidas, a, 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 o Réveillon, a passagem de ano, por parte da prefeitura, não terá fogos. Os fogos, existe um decreto, aonde são proibidos fogos, eh, que fazem os ruidosos, né? Que fazem barulho e tal. Como é que tá essa situação? Como é que a Guarda Civil vai monitorar isso? E o que que pode, o que que não pode? Sim, Otávio, nós temos uma lei, né? A lei três mil quatrocentos e doze, do dia sete de abril de dois mil e vinte e um, sancionado pelo nosso prefeito Cristian Gonçalves, preocupado, né, Otávio? Nosso prefeito, nosso vice-prefeito Nilo, com a, a, a questão da integridade auditiva, né? Dessos, de nossos animais, de nossas crianças, né? Que, infelizmente, existem as pessoas que soltam realmente, Otávio, fogos de artifício aí, não se preocupam aí com o, com o bem de terceiros, né? Com a, a, vamos dizer assim, é, com a integridade de terceiros, Otávio, com isso foi sancionada essa lei, onde ela é proibida aqui em nosso município, né? É, através de algumas denúncias, a gente consegue localizar essas pessoas que, infelizmente, tentam ainda infringir essa lei que está, é, em rigor, né, Otávio? Então, nós estamos trabalhando ativo sobre isso, no parque vai acontecer, sim, né, a virada do ano, né? Ali no dia trinta e um pro dia primeiro, porém, sem fogos de artifício para que não aconteça qualquer tipo aí de, de, de incidente, né, nessa questão auditiva, conforme citado aqui, uma lei sancionada pelo nosso prefeito Cristian. Quer dizer, pode soltar os fogos que não fazem barulho, fazem luz, né? Isso, só luz, né, Otávio, sem, sem o estrondo, né, vamos dizer assim, isso é permitido, mas os fogos de artifício com esse barulho, né, que realmente causa esse dano auditivo para, é, para todos, né, Otávio, vamos dizer assim, principalmente para os animais e aquelas, é, principalmente crianças, né, que já tem uma situação auditiva um pouco aí, mais delicada, né? O pessoal de idade, idoso, idoso tem alteração na audição, o pessoal, ah, o idoso fica mais, eh, vai ficando surdo, fica mais surdo, mas o, o barulho perturba, né? Então, eh, animais não precisa nem falar, né? Quem tem animal em casa sabe que normalmente os cães principais, gato sobe no teto, né? E os, os, os cachorros, coitados, é, 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 fazem nesse, as necessidades, onde corre tenta correr pra baixo do sofá, se joga contra a porta, é um sufoco terrível. Então, proibido. E quanto a questão da perturbação do sossego, comandante, como é que tá sendo visto isso? Otávio, a, a lei, existe uma lei que é a perturbação do sossego, a onde meu direito termina, onde começa o seu, né? A partir do momento que o cidadão, ele solicita ali a guarda civil através do telefone 153, nós vamos até a residência, né, o estabelecimento daquela pessoa, para verificar o que que está acontecendo. Feito o primeiro contato, né? Nós fazemos o nosso registro, se por ventura, eh, houver uma nova chamada, o, o, o proprietário ali, ele tá sujeito a uma multa prevista, né? Também, aqui em nosso município, que é a situação de perturbação do sossego, Otávio. É importante que o, ali naquela, naquela rua, né? Entre as vizinhanças, o nosso objetivo é que essas pessoas tenham ali um, 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 ajam de forma pacífica, né, Otávio? Tenham ali, realmente, uma, uma amizade na vizinhança, mas, né, infelizmente, isso não acontece, por quê, Otávio? Muitas pessoas acabam exagerando um pouco, né, vamos dizer assim, na questão do som, na questão da bebida e você, às vezes, não sabe ali o que que o seu vizinho tá passando, né, Otávio? Se existe uma pessoa acamada numa cama, né? Às vezes, o que é festa pra você, pro vizinho ali, não é. Então, é importante que o cidadão, ele tenha essa consciência que, eh, pode sim haver uma pessoa ali do seu lado que não esteja no seu momento, né, Otávio? Ali favorável no seu momento, eh, ali para a festa. Então, a gente trabalha muito nesse quesito de mediar conflitos, né, Otávio? Esse é o mais importante para que a comunidade em si, a comunidade como um todo ali, eh, aja realmente de forma pacífica, de forma, de forma amigável. Eh, ainda nesse tema, comandante, então, vamos colocar aqui uma situação hipotética. Uhum. Ah, o indivíduo aluga a casa, sei lá, pra alguém de São Paulo, ou São José dos Campos, ou de fora, que não tá sabendo dessa legislação, não tá sabendo o decreto, não tá sabendo dessas restrições e desse respeito que, eh, nós temos aqui por, pelos animais e pelas pessoas que não estão nessa condição favorável, como o comandante tá lembrando. E aí, ele alugou lá o, sei lá, casa, o sítio, o espaço, pra tá fazendo a sua festa, o pessoal começa a beber, começa a soltar foguete, começa a exagerar na, 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 na gritaria. Quem é o responsável por essas infrações? Eles que estão fazendo lá a sua festa ou o proprietário do estabelecimento que alugou? Otávio, é feito um contato, né? Conforme eu citei, a guarda, nós temos essa facilidade de ter esse contato com o cidadão, de orientar naquele primeiro momento, né? Não que já não caiba ali uma providência conforme previsto em lei, mas você chega e orienta ali o, o, quem alugou o imóvel, ó, nós temos uma lei, uma lei de perturbação do sossego, a gente pede aí a colaboração porque já houve uma denúncia por parte de terceiros. Se o cidadão acatar, tranquilo, nós vamos ter os dados dele. Se houver uma nova chamada, o responsável, geralmente existe aquela pessoa que toma a frente pra poder alugar qualquer tipo de imóvel, seja na área urbana ou seja na área rural. Nós já temos os dados deles, vamos comunicar que ele está sendo ali multado, Otávio, conforme a lei de perturbação do sossego que pode chegar até mil e oitocentos reais. Aí sim as providências são tomadas em cima dele. Não é uma situação que às vezes não foi localizada ou ou como diz o responsável, o proprietário daquela residência também pode sofrer sofrer as sanções ali prevista. Ele ele é corresponsável. Isso, Otávio. Por quê? A partir do momento que você vai alugar um imóvel, né? Conforme eu citei, tanto em área urbana como área rural, é importante que o quem está alugando repasse essas informações ali para quem alugou, né? E para quem esteja alugando, para que ambos ali tenham essas informações para que depois não sofra aí as sanções previstas em lei, Otávio. Então eu acho que esse diálogo entre locatário, né? E quem esteja ali alugando seja muito muito importante. É, é muito importante que tenha já no pra pra a pessoa, o proprietário do imóvel se isentar, tenha no contrato já todas essas observações pra que não haja dúvida, né? Ele, bom, mostra lá pra autoridade policial, olha aqui, ó. Tá aqui no contrato, o cara tá rompendo, não tá obedecendo o contrato. Agora o o o o o o, bom, a Maria a gente tá aqui cumprimentando, bom dia Maria Jim, o Marcos tá falando do sufoco que está no trânsito e e também fala sobre e aqueles foguetes coloridos, pode ou não pode? Otávio, conforme nós citamos, né? A lei ela fala da questão do foguete com o estrondo, né? Barulho. Foguete ali com barulho. Aquele foguete que não existe e isso não tem problema algum, né? Seria caso ali de eh não seria, não entraria ali no quesito de perturbação do sossego conforme a lei vigente. O Juliano Ribeiro tá do Feliz Natal, querido amigo, Otávio, ô Feliz Natal, Juliano, comandante a Dilson e a todos os ouvintes do Conexão Itajubá, um forte abraço, sucesso sempre, obrigado, Juliano. O Juliano tá de férias? Não, não. Então, vem aqui. Grande abraço, meu irmão, obrigado. Eh, comandante, e as ações da guarda civil que ocorreram aí durante esse essa semana que é uma semana complicada, movimento de dinheiro? Sim, Otávio, se você me permite responder aí, conforme o Marcos citou, né? A questão do trânsito, né? Sim, sim, sim. O trânsito aqui em Itajubá, principalmente nas, às sextas-feiras, né? Nós temos uma BR quatro, cinco, nove que passa dentro de nosso município. Aquelas pessoas que residem aqui em Itajubá, Otávio, é importante que elas peguem aquelas ruas adjacentes, né? Rotas de fugas, vamos dizer assim, nós temos muitas ruas que dá acesso ao centro, do centro para os bairros. Se você pega uma rua dessa, você não vai pegar trânsito. Porém, infelizmente, Otávio, é, aqui em Itajubá, as pessoas insistem em transitar só naquela rua prevista. Coronel Carneiro Júnior, que é a rua nova, Major Belo, nós temos ruas adjacentes ali, que você vai chegar no centro tranquilo, né? E não vai pegar um congestionamento. Então, é importante que a hora que o cidadão, ele for sair de sua residência para ir até o centro, ele, é, crie um cronograma de trajeto para ele, que eu tenho certeza que ele não vai pegar esse trânsito, conforme, né, Otávio? É previsto, realmente, né? Nós temos aqui quinze municípios, conforme eu citei, que vêm para Itajubá, para Itajubá, para realizarem suas compras, né? Uma cidade polo, então, é inevitável que, em certos momentos, aconteça ali qualquer tipo de, é, congestionamento no trânsito, Otávio. Então, é o cidadão mesmo que tem que se policiar nessa questão de pegar rotas alternativas, rotas adjacentes, para que você chegue ao seu destino ali de forma tranquila, Otávio. Maravilha. E, ah, vamos, e as ocorrências, comandante? Otávio, nós, eh, tivemos na semana passada, né, uma, uma apreensão de droga, eh, uma considerável, né, aqui em nosso município, né, o, não foi preso o indivíduo, mas a, a missão foi cumprida que nós localizamos ali uma quantidade de, eh, substância análoga ao crack, cocaína, maconha, que isso que é válido pra gente, Otávio, pra guarda civil, que é tirar ali, eh, tirar essas drogas de circulação para que não chegue até as nossas crianças, né? Então, nós tivemos aqui no bairro São Vicente, Otávio, né? Eh, felizmente, vamos dizer assim, uma apreensão considerável aí de, de substância análoga, né, entorpecente, que hoje não está chegando, né, essa substância ali a, aos nossos jovens, pelo menos, né, Otávio? Então, foi uma, uma, uma operação realizada aqui no bairro, que tivemos sucesso muito bom. Muito legal. Comandante, o Marcos Vinista, do bairro Jardim Bernadette, ele tá perguntando se esses fogos com barulho não poderiam ser utilizado no parque da cidade, porque segundo ele, tá isolado lá. Não, não seria nem a questão do isolamento, Otávio, é, é, é lógico que existe a questão da segurança, mas, conforme nós citamos, é, é, através do nosso prefeito Cristian, né, é essa preocupação com nossas crianças e principalmente, e também, né, não principalmente com os nossos animais. Então, é uma questão auditiva também, que causa aí, danos para a população, né? Então, o quesito seria isso, esse, Otávio, é que não cause aí a perturbação e danos auditivos aí para a população aqui em nosso município. Eu não sei, mas, é, é, eu moro na Inhumas e na, lá, aqui da Inhumas, se escuta os fogos lá do, 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 do parque da cidade. Então, é, é uma preocupação pertinente e, e uma responsabilidade muito grande. Já tivemos, ele fala das praias e todo mundo lembra de episódio nas praias do Rio, aonde os fogos mataram várias pessoas, em acidentes, as quais todos estão sujeitos. Comandante, então, é, muito obrigado por ter vindo no nosso programa e parabéns por esse trabalho que tá sendo realizado e bom trabalho aí no Natal, né? Otávio, é, obrigado, cê citou a questão das ações sociais que a gente tá realizando, nós tivemos no corrente ano, no corrente mês, perdão, é, a formatura dos nossos guardas mirins, né? São jovens ali de doze a dezessete anos que passa praticamente o ano todo junto a Guarda Civil, através do nosso Alexandre também, né? Responsável ali pela UPI, o Adenilson, que é o coordenador, a Jimenez, que faz parte, né? É a tropa do comandante Adenilson. Isso, então, Otávio, nós tivemos aí um mês muito produtivo para, para esses jovens, né? Além da formatura que aconteceu ali na sede da Guarda Civil, nós tivemos uma visita no dia treze aqui na, na empresa Elibrais, né? Através ali do Emanuel, que é o responsável, né? Pelo Instituto Elibrais, agradecer muito ele aí por essa oportunidade que ele proporcionou a, a esses jovens da Guarda Mirim, né? Conheceram todas as instalações operacional da Elibrais, Otávio, que é uma satisfação muito grande, né? Eu não tinha conhecido também, tive essa, né? Essa satisfação no final ali das atividades, é, cada jovem ganhou ali uma cesta, uma cesta de Natal, né? Ofertada ali pelos colaboradores da Elibrais, então, para a Guarda Civil, uma, uma satisfação muito grande poder estar levando, proporcionando, né, Otávio, esses momentos aí para os jovens aqui em nosso município. Tivemos um evento aqui no Centro de Apoio, que é através da irmã Florinda, né? A grande, aquela não gosta que fala grande, né? Que é o Centro de Apoio, são duzentas crianças que são assistidas ali também pela Guarda Civil, né? Temos ali os nossos guardas que passam ali um período junto a essas crianças, realizando as atividades, fazendo atividade interna, externa também. Então, o nosso objetivo é esse, Otávio, é estar junto à população, mostrar principalmente para as crianças que a Guarda Civil é parceira, estamos junto a elas, que elas tenham essa facilidade, né, Otávio, de ter esse contato aí com a Guarda Civil para o que precisar. Então, essas ações engrandecem muito, Otávio, a Guarda Civil, através aqui do nosso prefeito Cristi, o vice-prefeito Nilo, o secretário Massude, né, nosso secretário de Defesa Social, que dá o total suporte para que a gente consiga, né, realizar esses trabalhos junto aí à comunidade, Otávio. Ok, perfeito. Então, nossas saudações aí aos comandantes da tropa e aos guarda-mirins municipais e sucesso, né, que dois mil e vinte e três continue crescendo essa tropa aí e muito obrigado por ter vindo, comandante. Otávio, eu que agradeço, né, pela oportunidade novamente, desejar aí um feliz Natal, um próximo ano novo para todos os nossos ouvintes, né, contem sempre com o trabalho da Guarda Civil Municipal, estamos disponível pelo telefone um cinco três diuturnamente, Otávio, à disposição do cidadão de bem. Maravilha, conversamos com o comandante da Guarda Municipal de Itajubá, Gilson José, participando do nosso programa, nas ondas da Panorama.